Professor Pedro Mata, muito obrigado por vossa presença aqui na resenha, seja bem-vindo. Professor que está no futebol há muitos anos, tem 59 anos de idade, é nascido em 27 de junho de 1962, trabalhou desde, começou, trabalhou no futebol como treinador desde 2006, foi auxiliar técnico do esporte, passou aqui pelo Dinossauro em 2010, passou em segunda passagem, esteve aqui em 2010. Terceiro no futebol para agora. Seja bem-vindo, professor, é uma alegria recebê-lo, muito obrigado pela cordialidade, bom dia. Bom dia, um abraço, um abraço a cada membro da equipe, vocês todos fazem parte do garotão, um abraço pelo programa. Sensacional, a gente, doutor Alisson, você falou, tocou bem no assunto que a gente não entende, né? Futebol, série D, competição brasileira, ela tem uma outra característica, né? Isso a gente frisou bem para o grupo, a gente colocou bem para o grupo, para uma competição que, nesses jogos fora, com bandeiras locais, é sempre complicado. Então, o que os caras fizeram com a gente lá foi um assalto, não dei nem para um roubo, foi um assalto, porque o gol da gente é legítimo. E muito legítimo? Muito legítimo, o pênalti é clamoroso, né? É absurdo o pênalti, e o cara simplesmente... É isso que a gente falou para o grupo, se a gente não encarnar esse sangue no olho, né? Esse tipo de espírito de luta nas competições, não vai a tanto nenhum, né? Isso eu frisei muito ao grupo ontem, já depois do jogo. A gente tem um grupo bom, claro, que sentiu... Eu acho que o maior problema do Souza... Eu estou chegando aqui, tem uma semana de trabalho, uma anamnese rápida, uma equipe que sentiu... Sentiu muita perda do título, né? Do estadual. Porque... Estava bem perto disso, né? E isso a gente tem que mostrar para os caras que a vida continua, né? Que a cabeça tem que estar em pé. Temos amplas condições de classificação dentro do nosso grupo, da Série D. Claro que é difícil. Grande função nossa é essa, melhorar essa autoestima, trazer de volta a equipe. E entender que ela está viva na competição, né? Isso aí também depende do grupo. São coisas que o treinador, ele trabalha. Gerir o grupo é sempre difícil, mas você tem que incutir na cabeça do atleta que cada partida vale uma vida, velho. Então a gente tem cinco jogos aí difíceis, sim, mas eu vejo muito bolado. Eu vejo o ABC num certo privilégio na colocação, mas o resto ainda briga muito, né? Briga muito. Tem um jogo difícil com o Central, acho que um... Um jogo de 200 pontos contra o Central, vamos dizer assim. E a gente espera que, por conhecer Pernambuco, pelas bandeiras também, mas a gente não pode confiar, né? A gente falou muito isso pro grupo, porque sempre é característica dessa competição Série D. As bandeiras locais, é um absurdo o que eles fazem, né? Tem que passar por cima disso. Ao mesmo tempo a gente ter mais esse sangue no olho, é isso que eu falei pro grupo. Se anular um, vão fazer dois, três, porque é desse jeito. Então o cara foram lá uma vez, fizeram um gol na gente. E a nossa equipe veio pra cima, foi pra cima. Claro que eu enxerguei algumas coisas, né? A gente tem conversado com a diretoria pra gente fazer esse grupo mais forte ainda. Você sabe que o Souza tem agora em setembro um jogo de Copa Nordeste, né? Então isso que é um divisor que vale muito pra cidade, pro clube, pra esses atletas, pra nós da comissão, pra todos, claro. Então acho que temos conversado com o Claudio Ando, com a diretoria, pra gente fazer esse grupo mais forte e usar essa Série D e buscar nessa Série D nossa classificação. Bom, professor Pedro Manta, antes do Adelmo Vira fazer a sua pergunta, o senhor chega num Souza, como o senhor frisou, que tinha perdido o título estadual, teve uma queda de rendimento notório, não sei se o senhor acompanhou isso, e alguns problemas disciplinares na sua pré-chegada. Isso já foi superado? E a respeito dessa pré-Copa do Nordeste, o Souza ainda luta para a classificação à próxima fase da Série D, haverá reformulação pensando nessa pré-Copa do Nordeste? Porque eu acredito que a sua vinda é muito visualizando também a pré-Copa do Nordeste, porque ninguém pode também jogar a toalha na Série D. Sim, sim, é aquela sensação, cara, de ajeitar o pneu do carro com o carro andando. Então é isso que a gente está fazendo com calma, equilíbrio. Existiam alguns problemas, eu não posso falar pra trás, mas ao mesmo tempo a gente toma ciência de algumas coisas. Eu acho que o atleta, hoje ele tem que ser profissional, eu não discuto essa situação, sou um cara muito sério na hora do trabalho. E isso a gente já se pontificou com o grupo, já se pontificou com a diretoria. Ao mesmo tempo a gente está vivo na competição, eu vejo amplas possibilidades. Claro que a gente tem que fazer com que esse grupo tenha essa autoestima. Eu não posso analisar o passado, conheço bem o grupo, até porque como treinador de futebol hoje você tem que estar monitorando, você tem que estar tendo um conhecimento, um radar de tudo. Mas vejo amplas possibilidades. Mas também depende dos atletas. Ao mesmo tempo a gente precisa trazer algumas peças, pra dar um pool maior a nível de grupo e buscar esse jogo, que eu acho que é um divisor de água, não só a classificação, buscar essa classificação que eu acho fundamental e que a gente tem possibilidades. E esse jogo do pré-Copa Nordeste é fundamental pro Souza, pra calendário, pra buscar financeiramente o futuro do Souza. Então a Aldeone, nossa diretoria, está bem aberta a isso, está bem ligada a isso e algumas decisões vão ser tomadas. E não é fácil também. Você me pergunta, vai trazer quem? Fulano, mercado não... Você tem vários jogadores, mas parado. Então você trazer um jogador que está um mês, dois meses parado, às vezes não é interessante. Então a gente está acabando a cabeça um pouquinho pra trazer o jogador certo pro lugar certo. Agora, Pedro Mato, você chegou no Souza, já teve dois desfalques, aliás, quatro, né? Porque o Souza não contou com os dois volantes, suspensos pelo terceiro amarelo, tem zagueiro no DM, e agora você tem um retorno. Qual é a possibilidade? Perdeu alguém nesse jogo contra o Central? Não, aparentemente não. Aparentemente não. A gente não tem comunicado de alguém que se perdeu por contusão ou por ontem todo mundo treinou. Por cartão, né? Por cartão. A gente ganha essa volta do Daniel, o próprio Gabriel, o Gaúcho. Então, a gente começa a encorpar o grupo, né? A gente foi com um grupo um pouco, vamos dizer assim, com muitos garotos da base. Eu vi também bons valores, né? O Natan, o Luquinha, gostei dos garotos. Aos poucos, a gente está condicionando esse grupo a nossa maneira de jogo. É muito rápido, né? É como eu falei. Você está ajeitando o pneu do carro, com o carro andando, motivando, trabalhando o lado emocional do grupo, né? Eu senti um grupo um pouco... Copa batido, ao mesmo tempo, alguns jogadores têm esse comprometimento que a gente viu que perdeu um pouquinho depois do estadual. Trazer os caras para a realidade. Então, o jogador tem que buscar a sua vida, ter orgulho próprio, buscar a vitória. Uma cidade como o Souza, um clube como o Souza, tem que estar brigando aí numa Série C do brasileiro. Professor, falando agora do campo e bola, o Souza foi uma equipe que se notabilizou esse ano por uma defesa forte. O Souza tomou dois gols durante todo o estadual e talvez essa defesa forte, esse sistema de marcação, talvez não, foi quem levou o Souza à final do campeonato estadual. Mas, ao mesmo tempo, o Souza tem sérias dificuldades desde o estadual, o seu sistema de criação, tem dificuldade de finalizar, de fazer gols. Isso foi a grande pedra no sapato do Souza, no Paraibano, e eu percebo agora também na Série D, o Souza continuou com a mesma deficiência, principalmente depois da saída do Tassígio. Você perdeu um meio ali que municiava mais os atacantes. Como é o que você tem nas mãos aí, por exemplo, para o jogo contra o Central? Como driblar isso? Como é que vai ser o Souza diante do Central? Um Souza retraído, buscando contra-ataque com velocidade, ou um Souza que vai sair para jogar com o Central? Doutor, a gente chegou essa semana, eu perdi algumas peças para esse jogo contra o Calcaia, e a gente enxergou algumas coisas. Você vê que a gente colocou uma equipe muito, muito ofensiva. O Guilherme é um garoto que faz meia, faz volante, Juninho também. Eu vejo amplas possibilidades, eu vejo que a gente... É como eu falo para os jogadores, precisa um pouquinho acreditar mais nele, precisa um pouquinho que a gente jogue responsabilidade para o atleta, e ele sabe, vamos dizer assim, tem a compreensão de abraçar, né? Eu gostei do grupo, claro, senti um ou outro um pouco acanhado, no jogo mesmo, a gente teve uma certa afobação que me gerou uma interrogação, porque a gente teve não só o gol anulado, o pêndulo, a gente teve umas três chances, cara, de jogo. Se eu dissesse aqui que o jogo fosse 4x1, 5x1, não era pouco, cara, com todo respeito ao Calcaia, mas o jogo ficou mais zero o Calcaia, né? Não dá para entender. Então eu vejo que essa semana já a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse lado específico de vi carência em algumas coisas de finalização, né? Eu não posso condenar a passada, eu tenho que falar a partir de agora, cara, eu sou um cara muito ético. Então, a gente tem que conversar com o grupo, já ontem a gente trabalhou uma situação, vi um jogador interessante, que é o Rodrigo Potim, mas mostrando que ele tem condições de dar mais, cobrar mais dele, né? O Arthur, o Gaúcho, o Juninho, um jogador espetacular que a gente já conhece. Falta um pouquinho de entender que você tem potencial, você tem qualidade. Essa equipe no estadual fez a campanha que fez, né? Claro, foi uma equipe mais equilibrada, né? Foi uma equipe, vamos dizer, mais constante nos jogos, tinha uma linha de quadro bem posicionada, como você fala aí, tomou dois gols, né? E hoje a gente só perdeu o Marcelo, né? O zagueiro lateral também. É, o menino. Isso. E a gente está querendo voltar, minhas equipes são muito equilibradas, eu gosto muito de, na hora de atacar, saber atacar, mas na hora de defender também, ter fome para marcar a bola. Eu acho que o jogador tem fome de ficar com a bola, ele tem que querer ficar com a bola. Então, é como eu falei para ele, não vai jogar porque tem currículo, não, vai jogar quem tiver melhor, comigo vai sempre jogar quem tiver melhor, a gente tem um grupo bom e é esse objetivo nosso, trabalhar para deixar essa equipe equilibrada, né? Uma equipe que se toma gol porque tem alguma coisa errada, né? Ou seja, a equipe buscando gol, a equipe equilibrada numa transição ofensiva, também na transição defensiva, é importante você ter um equilíbrio, né? Das ações, das movimentações, e isso é treino, isso é perspectiva de observar no treino a característica mais de um ou de outro jogador, isso a gente, os pormenores para a nossa comissão, a gente está entrando em detalhe e com certeza vamos buscar essa vitória, custa o que custar nesse jogo contra o central. Bom dia, Welton, bom dia toda a bancada da resenha, bom dia, professor. Eu perguntaria o seguinte, ao professor Pedro, ele nota um grupo focado, independente de tudo que já aconteceu, pelo menos o grupo tem meta, quer classificar, deseja ir mais longe no campeonato, esse pessoal que está aí quer fazer história no Souza, quer construir uma página de sucesso na vida e para o time o qual defende a camisa no momento, que nota ele dá para o empenho dos atletas hoje ao grupo que ele tem a mão. Hoje eu lemos lá de Aparecido, obrigado Bolsa da Serra da Arara, Marquinhos de São Pedro, professor, aproveita, eu já lhe passo a questão, pergunto por favor ao professor Pedro Manta, se ele indicou algum jogador da confiança dele e se o Souza vai contratar uns cinco bons jogadores, é a pergunta do nosso ouvinte lá de São Pedro Santa Cruz. Vamos para a primeira, a primeira pergunta, um abraço ao amigo, muito bem colocado, essa indagação também a gente fez ao grupo quando eu cheguei aqui, porque eu vi um grupo bom, um grupo de qualidade, eu diria, não dá para ficar aqui para brincar, eu não vim aqui para fazer turismo, eu não vim aqui para brincar, vim para trabalhar, eu tenho família, eu tenho conta para pagar, como os meninos têm, isso foi bem claro para os jogadores, não dá para fazer de marré a marré, como a gente diz, a gente tem que buscar e fazer história dentro dessa cidade, dentro desse clube, isso a gente indagou o grupo, sentir que o grupo dentro do jogo entrou com uma emoção muito forte, perdeu um pouquinho, depois tomou o gol, a gente tentou incentivar, mudar o jogo, vamos para dentro, é esse tipo de emoção que o grande jogador, a grande equipe, ela toma um gol, dois gols e joga, cara, o futebol hoje é muito aberto, é muito corrido, então isso é que a gente tem que mostrar para eles e indagamos ele da mesma forma que precisa entender que o resultado dentro do jogo, ele faz parte do jogo, a ver se você está ganhando o jogo 1x0, está perdendo 2x1, está perdendo 1x0, e a grande equipe, o grande atleta é aquele que seja resiliente para mudar, ter atitude dentro do jogo, é isso que a gente está provocando, insultando, vamos dizer assim, desafiando o nosso atleta a ter esse tipo de postura. A segunda pergunta é em relação à contratação, como eu já falei, não é fácil hoje você, eu tenho recebido aqui inúmeros vídeos desse estágio de empresário, eu gosto muito, sou muito correto, e não adianta trazer um jogador que está parado aí com um mês e meio, dois meses, eu preciso de um jogador para hoje, para agora, a gente está monitorando algumas competições, a competição do Cearense, da 2x0, acabou da sua divisão, a gente está monitorando para trazer o jogador certo para o lugar certo, precisa sim, é notório um meia, é notório um meia, é notório o atacante, para a gente fazer um grupo mais forte, fazer um grupo mais forte, um grupo competitivo, em determinadas posições, a gente não tem sombra, a gente não tem sombra, e a sombra gera um pouco de acomodação, eu sou um cara que gosta muito da competição entre os atletas, competição sadia, e com certeza vai jogar sempre um milhão. Muito bem, esse é o professor Pedro Manta, tem o Adelmo Vieiro, o Ginaldo Canarinho, tive muitas saudades do senhor, quando o senhor estava lá no Afogados, que eliminou o Atlético Mineiro, gostaria que o senhor estivesse aqui conosco, ano que vem tem Copa do Brasil, se Deus quiser, tem, se Deus quiser também, Copa do Nordeste, o Sousa passando pela pré-Copa do Nordeste, vou passar para o doutor Alisson, são 11h54, mais 30 segundos, daqui a pouco, meio dia tem um progresso agora, e eu sempre pedindo desculpas ao torcedor, porque o nosso tempo está muito curto aqui na Progresso, e essa entrevista do professor vai estar no YouTube, lá no canal Rede Garotão, ainda hoje à noite, tá bem? Canarinho. Garotão, só para a gente estar finalizando aqui, o Sousa tem agora o Central fora, o Central joga a vida, porque se o Central não venceu o Sousa, ele está eliminado da competição, o grupo está tão embolado, que até o Central, que é a lanterna, tem chance, se ele ganhar do Sousa, ele volta para a competição, o Central joga a vida, mas aí o Sousa vai ter dois confrontos no Marisão, que é 13 e ABC, não é? Já fez essas contas, professor, do Sousa aí, o que é que o Sousa precisa, qual é a meta de pontos para atingir? Não, sim, sim, doutor, a gente, se você olhar, você falou tudo, a gente não depende de ninguém, depende da gente, só do Sousa, é isso que eu, que eu acho bom, que eu coloquei para o grupo, eu não estou aqui fazendo conta, cara, eu vejo o ABC, em relação aos demais, disparado, não é? Mas é importante, esse jogo é fundamental, né, esse jogo contra o Central, é, o Central tem uma boa equipe, conheço bem o treinador, que é o Nilson, né, é, esse jogo, eu acho que é um divisor de árvores para o Sousa na competição. Confronto direto com o 13, né, no Marisão? Confronto direto no Marisão, a gente tem o 13 em casa, dois jogos em casa é importante, dois jogos fora contra o Atlético, Campinense, Campinense, isso, dois, três foras com o Central, né, são cinco jogos, Central, Campinense e o Atlético Cearense, e aqui o, o 13 e o ABC, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que, quem chegar ali em, 19, 20, eu acho que está, está conseguindo, eu vejo muito confronto direto, se você olhar, ainda tem muito confronto direto, tem o Sousa Campinense, e o Sousa, 13 e o Sousa Atlético, na última rodada, o Sousa tem 15 pontos a disputar, isso, 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 então, temos amplas possibilidades, se fizer o dever de casa, fazendo o dever de casa, e beliscando, alguma coisa lá fora, fazendo o dever de casa, no máximo, dois empatos, o Sousa Campinense, esse jogo, eu acho esse jogo, primeiro agora, quer dizer, esse jogo contra o Central, é um jogo de 200 pontos, é o jogo divisor de água, isso aí é fundamental, você mata um adversário, claro, já mata um e a gente, vai ali para a terceira ou quarta posição. Professor Pedro Manta, infelizmente, eu tenho que dizer muito obrigado, eu digo, infelizmente, porque o tempo acabou, mas com coração, muito agradecido, muito obrigado pela vossa presença aqui, vamos trazer outros momentos, se o senhor tiver agenda, viu, sempre dispõe aqui, da resenha, na 103 FM, na Progresso, o canal do Garotão também, sempre à disposição, e muito sucesso, que o senhor possa trazer a vitória, domingo lá, de Caruaru, para que o Sousa possa voltar os trilhos, da vitória e do sucesso, professor. Cara, eu agradeço muito a vocês, pelo nível do programa, gostei muito, estamos sempre à disposição, bater, falar um pouquinho de futebol, falar do Sousa, e vamos lutar muito, vamos soar muito, se possível, como a gente diz, sangue no olho, para buscar essa classificação, com o Dino, da Kip Sousa. Valeu, está aí o professor Pedro Manta, são 11 mais 58, olha, muitas fotos, muitas imagens, tudo isso vai estar no YouTube, ainda hoje. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto